Eu regravei uma música que vai vir no CD novo, que é essa música da época da nossa tia. Olha aí. Eu não vou nem dizer quem cantava essa música, depois você pode até colocar para as pessoas adivinarem. Depois a gente vai ver quem canta essa música, tá bom? Solta aí, música homenagem para a nossa tia, vai! Olha aí. Quando o carteiro chegou E o meu nome gritou com uma carta na mão Senti surpresa tão rude Nem sei como pude chegar ao portão Lendo envelope bonito No seu sobrescrito eu reconheci A mesma caligrafia Que me disse um dia Estou farto de ti Porém não tive coragem De abrir a mensagem Porque na incerteza Eu meditava e dizia Será de alegria Será de tristeza Quanto a verdade tristonha Ou mentira Uma carta nos traz E assim pensando Rasguei Tua carta e queimei Para não sofrer mais Quando o carteiro chegou E o meu nome gritou Com uma carta na mão Senti surpresa tão rude Nem sei como pude De chegar ao portão Lendo envelope bonito No seu sobrescrito Eu reconheci A mesma caligrafia Que me disse um dia Estou farto de ti Porém não tive coragem De abrir a mensagem Porque na incerteza Eu meditava e dizia Será de alegria Será de tristeza Quanto a verdade tristonha Ou mentira risonha Uma carta nos traz E assim pensando Rasguei Tua carta e queimei Para não sofrer mais Porém não tive coragem De abrir a mensagem Porque na incerteza Eu meditava e dizia Será de alegria Será de tristeza Quanto a verdade tristonha Ou mentira risonha Uma carta nos traz E assim pensando Rasguei Tua carta e queimei Para não sofrer mais